Olá, bem-vindo a mais um tutorial do software PVSOL. Meu nome é Hans Rauschmeier da empresa Solarize. Nós somos parceiros de treinamento da Alemã Valentim, que programa esse software aqui. Antes de entrar no software, um pouquinho sobre os recursos que preparamos para você. No nosso site solarize.com.br tem um blog com uma categoria software PVSOL e muitas informações. Oferecemos também cursos e o curso do PVSOL é o que tem em mais cidades do Brasil. E ainda criamos um grupo no Facebook PVSOL Brasil para tocar informações, para tirar dúvidas, etc. Vamos lá no software. O tutorial é avançado, não vou mostrar todos os passos. Eu vou focar exatamente no que for necessário para consumidores classe A, que tem tarifa na ponta e fora da ponta. Vou cadastrar aqui o meu projeto. Início da operação deve ser o primeiro do mês, porque o software PVSOL trabalha com o mês fechado. E deve ser uma data dentro da validade da tarifa que a gente vai cadastrar. O tipo de sistema. O sistema conectado à rede com consumidores elétricos. Neste caso, eu preciso iniciar com uma modelagem 2D. Então, eu preciso desmarcar aqui essa opção. Agora, eu vou pular diretamente para a tarifa. O tipo de balanço é Net Metering. Já está correto. Não tem venda de energia. Então, eu vou zerar aqui. E agora, eu vou cadastrar a tarifa. Brasil. Não existe essa tarifa. Aqui, ó. Folha branca. Permite cadastrar uma nova tarifa. País Brasil. Local. Rio de Janeiro. Concessionária Lite. Se não tiver a sua concessionária ali, então cadastre ela clicando aqui. Nome da tarifa. A4 Verde. Julho 2017. Importante entender aqui o conceito. Essa é a tarifa válida em julho. Se a tarifa mudar em setembro, você não vai modificar esta tarifa aqui. Você vai copiar a tarifa, criar uma outra tarifa em setembro. E desmarcar aqui embaixo o campo disponível para julho. Dessa forma, você sempre vai poder recuperar as informações dos seus projetos para a situação quando você criou o projeto. Tipo de consumo comercial. Isso é informativo. O balanço é mensal. Quantidade mínima não existe para a tarifa classe A. A demanda contratada não entra no cálculo, porque a demanda contratada continua igual, mesmo com o sistema solar. Então aqui, eu não vou trabalhar com isso, porque acaba sendo um custo fixo do cliente. Créditos. O que já está marcado, está correto. Eu posso levar créditos de um mês para o próximo. Aqui à direita, entra agora a tarifa de ponta e fora de ponta. A gente tem dois horários diferentes. O horário 1 é fora da ponta. Eu cliquei com o botão direito para poder mudar o nome. Fora da ponta, tem um valor de R$ 0,52. E o horário de ponta, botão direito, R$ 1,89, quase R$ 1,90. Pronto, agora eu tenho os dois horários aqui. Agora, essa seleção aqui não tem importância nesse tipo de tarifa. O horário de ponta é válido somente em dias úteis. Então, eu preciso de duas definições. Uma para dias úteis, outra para final de semana. Duas definições aqui. Final de semana vai ser B. Domingo e sábado. E dias úteis vai ser a definição A. Na light, o horário de ponta começa às 5h30 da noite. Então, aqui, 5 horas. Entra a tarifa 2. Vale por 3 horas. E aqui embaixo, mais 30 minutos. O deslocamento de horário vai ser traduzido na próxima versão. Escapou. Nesta versão aqui. Então, das 5h30 até as 8h30. Vale o horário de ponta. Isso no ano inteiro. Pronto. Definição B para fim de semana não tem horário de ponta. Então, está correto do jeito que está. Aqui a tarifa apareceu aqui na lista. Ok. Ela apareceu aqui também. Eu posso ainda dizer qual vai ser a previsão do aumento da tarifa nos últimos anos. Nos próximos anos. Desculpe. 9% é uma opção. Você que tem que definir o que você acha razoável ou então discutir com o seu cliente o que ele acha razoável como previsão. Vamos voltar. A gente estava nessa tela aqui. E agora vamos avançar para o consumo. Vou definir o consumo mensal do cliente que eu levantei nas contas de energia dele. Agora eu vou colocar aqui valores fictícios. 110.000 em janeiro. 3.500. Fora da ponta é a primeira coluna. Ponta é a segunda coluna. E agora tem aqui todos os meses. Eu vou pausar um pouquinho só para economizar esse tempo. Pronto. Cadastrei o consumo do ano inteiro. Vamos seguir. Ok. Próximo passo é a definição do meu arranjo fotovoltaico. Vou usar os meus favoritos. Este modelo aqui da Axitec. Eu posso calcular a potência do sistema conforme o consumo que eu acabei de cadastrar aqui. Então eu quero que 100% do consumo seja gerado pelo sistema fotovoltaico em relação ao ano. Isso significa que eu preciso de 4.000 kWh. Agora eu fiz um pequeno erro porque ainda não ajustei aqui embaixo os valores. Na verdade eu preciso primeiro colocar aqui a orientação e inclinação dos módulos e o tipo de instalação. Vai ser uma instalação em espaço livre. Vou fazer novamente esse cálculo. Agora está certo. Então olhando para norte, 20 graus de inclinação. Eu preciso aproximadamente 780 kWh para gerar o consumo. Isso é uma previsão, uma primeira estimativa. Falta muitos dados para reafirmar o cálculo e isso a gente vai fazer lá no final. Inversores. Neste momento não me interessa muito qual inversor exatamente que eu vou utilizar. Eu preciso apenas de algum cálculo que use inversores que seja tecnicamente viável para essa quantidade de módulos. A perda no cabeamento vai ser também sumária, 1%. E vamos voltar aqui à análise financeira. Se eu quiser neste momento calcular a análise financeira, eu preciso cadastrar os respectivos dados. Por exemplo, 5.000 reais por kWh. Custos operacionais 2% ao ano. Com a inflação de 5%. Aqui são 2 reais por ano. São 2% dos investimentos ao ano. Vou fechar aqui e calcular os resultados. Agora o software calcula tudo de hora em hora ao longo do ano. Pronto. O que nós temos aqui de resultado? Taxa interna de retorno, 22,5%. Bem melhor do que qualquer aplicação no banco. rendimento anual específico, 1.502 kWh por kWh pico. Vamos dar uma olhada nos valores específicos para esse tipo de cliente classe A. Aqui embaixo tem um cálculo para o horário fora de ponta, que é separado do cálculo da ponta. Isso é importante. Essa planilha aqui detalha o cálculo mês a mês. Em janeiro, o consumo que nós cadastramos foram 110.000 kWh. Energia gerada, quase a mesma coisa. Sobrou um pouquinho de consumo, o que vai ser pago pelo cliente, aplicando a tarifa fora de ponta. Em fevereiro, o saldo ficou negativo, então é uma geração superior ao consumo e vai ter um crédito. O crédito de fevereiro e março vai ser transportado para abril e maio, vai ser consumido em junho também e assim por diante. Em fevereiro e março não tem conta com consumo, mas como eu já falei, a demanda vai ter que ser paga de qualquer forma. Ela não entra nesse cálculo aqui. No final do ano, ainda sobraram 40.000 kWh, então eu posso fazer um sistema um pouquinho maior do que 780 kWh, provavelmente 800 kWh nessa faixa. O cálculo na ponta é separado do cálculo fora da ponta. Aqui o consumo, a produção de energia. O que fica bem aparente é que a produção de energia é muito pequena, mesmo nos meses de verão, porque nesse horário o sol já quase se pôs. Nos meses de inverno, a geração negativa, porque neste momento entra o stand-by do inversor. Mas é um valor ínfimo, 10 kWh aqui em agosto. O que a gente percebe é que o sol não contribui muito na hora de ponta. é natural, a gente na verdade sabe disso. Então isso depende da longitude do local da instalação em relação ao horário do local da instalação. A conta de energia total, ela totaliza essas duas contas. E, bom, realmente a soma dessas duas contas aqui. O que é importante para o consumidor grande é essa curva aqui embaixo, a evolução dos custos de energia. Sem o sistema solar, a tarifa subiria 9%, que a gente já colocou aqui dentro desse fator aqui da inflação da tarifa. Com o sistema solar, ele faz um investimento pontual agora e depois não vai ter mais esse aumento de consumo. Então, o sistema solar, ele previne mudanças na tarifa de energia. Então, isso é um fator muito importante para o cliente eletrointensivo. Bom, nós vimos que o sistema poderia ser um pouquinho maior. Então, eu posso voltar aqui, experimentar com 800 kW-picos, por exemplo. Eu posso também agora detalhar o meu sistema. Eu posso mudar aqui para modelagem 3D e começar a fazer a modelagem realmente no 3D, já utilizando a mesma tarifa e o mesmo consumo que nós definimos. Então, aqui, a ferramenta é muito poderosa em providenciar as informações que a gente precisa para tomar as decisões. Mais uma questão que é especificamente brasileira, pela legislação da ANEEL, o cliente classe A não pode instalar um sistema com potência superior à demanda contratada. Normalmente, isso limita a potência do sistema dele. Então, esse cliente aqui, que precisava um sistema de 800 kW-picos para gerar a mesma quantidade que ele consome, provavelmente ele vai ter uma demanda contratada bem mais baixa e, por isso, vai conseguir atender um consumo, talvez um terço do consumo dele, ele vai conseguir gerar com a energia solar. o que é um valor muito significativo na conta dele. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato aqui pelo site ou pelo grupo do PVSOL aqui. Ou participe dos nossos cursos. Até mais. Obrigado pela atenção.